Mega promoção preço baixo Paraíba, eletromóveis, tecnologia e muito mais. Smart TV LG 32 polegadas em 10 vezes de R$ 169,90 sem juros. Refrigerador Smalltech 306 litros em 10 vezes de R$ 219,90 sem juros. Bicicleta Houston Discovery Aro 29 em 10 vezes de R$ 149,90 sem juros. E muitas outras ofertas na loja em até 18 vezes. Mega promoção preço baixo Paraíba. Paraíba.